E eu rapaziada como é que é muito boa noite sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo a mais um react música que eu trago aqui ao canal e hoje meu amigo hoje temos uma coisa muito especial aqui no canal meu mano hoje hoje temos muita alegria aqui no canal meu amigo hoje vamos ouvir a nova música do Bruno de Carvalho com a sua querida amada Liliana meu mano a música chama-se Please Don't Whisper estou muito curioso para ouvir eu acho que já ouvi esta música na TVI no programa daqueles programas da manhã e meu mano estou curioso para ouvir pá porque de facto gosto de música eletrónica e há coisas que eu portanto que ela acho interessante bom vamos ouvir Bruno de Carvalho e Liliana com Please Don't Whisper let's go e inscreve-te aí no canal senão não és inscrito Bora lá Bora lá Yo DJ Bruno de Carvalho dia o se o o o o o o o A CIDADE NO BRASIL 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 mas não é por causa do artista do Bruno Carvalho ou da Liliana, não é mesmo uma música que não puxou por mim pá, eu só visse esta música tocar ali, eu ia dar uma meia volta e ia pá, colar, estás a ver? pronto, mas isso sou eu pá porque os meus gostos sou eu que mando sou eu que sei dos meus gostos pá, estás a perceber? Então é assim pá é assim, é uma situação pá estou a brincar, eu já disse muitos pá não, mas agora a sério rapaziada, obrigado por estares aí desse lado eu espero que tenhas gostado quero que me deixem um comentário, meu mano comenta aí, diz-me o que é que tu achaste que a tua opinião, o teu feedback é importante para mim e com certeza que é importante para o mundo da música meu mano, vou-te deixar aí o canal do Bruno de Carvalho em baixo, fica aí o arrobazinho na descrição e eu vou acompanhar vou andar atento para ver se o Bruno faz aí mais alguma mega produção de DJing, alguma produção que faça sentido eu colocar aqui na minha mixing tables misturas alguma coisa que faça sentido de facto eu usar e dizer assim não, ganda Bruno de Carvalho ganda sonoro, vou partilhar isso com a tua gente é isso que eu estou à espera rapaziada, inscreve-te aqui no canal se ainda não és inscrito ativa a sineta das notificações para não perderes o próximo vídeo e deixa aí um like dois likes 20 mil likes se tu gostaste meu mano, obrigado aí pela tua presença obrigado por estares aí desse lado espero que tenhas divertido e espero que tenhas gostado mais uma vez o meu respeito para os artistas aquilo que eu digo não é para desmotivar ninguém é simplesmente para que as pessoas entendam que há necessidade de progredir entendam que há necessidade de fazer mais entendam que há necessidade de agradar o público, de agradar as pessoas de, de, portanto de agradarem de um, de um, de um modo geral portanto não é, não é para ser encarado como uma, como uma crítica destrutiva nem como, nem como um deitar abaixo não não, não, não é para isso que eu faço os meus vídeos rapaziada, obrigado aí pela presença obrigado por estares aí desse lado um grande e forte abraço aqui do Tomano Riggs e eu vejo-vos aí num próximo vídeo Fui! Ah! Ah!